Um abraço, minha gente! Estamos começando pela nossa querida TV Horizonte, mais um programa Jogada de Classe. Vocês sabem, acompanhem nosso programa Jogada de Classe pelo seu celular, pelo seu tablet, pelo seu computador, basta baixar o aplicativo da Rede Catedral pelo app Store ou pelo Google Play. É muito simples. Baixe o aplicativo, confira o Jogada de Classe, assim como os demais programas da TV Horizonte e também da nossa querida Rádio América. Há muitos anos no ar, AM, mas tem uma grandissíssima audiência, tá bom? Tudo isso, hein? No seu celular, no seu tablet ou no seu computador. Então fique ligado, porque para nós é importante que você esteja nos acompanhando, porque aqui o programa, você sabe, acima de tudo, é muito sério. Aqui nós não brincamos em serviço. É um programa alegre, mas é um programa responsável, tá bom? Então nos acompanhe aí, porque aqui você fica sabendo das coisas, tudo atualizado. Por exemplo, o Marcelo Moreno já pousou, está lá no aeroporto, lá na pista do aeroporto da Pampulha e daqui a pouquinho estará chegando na sede, onde já tem lá centenas e centenas de cruzeirenses, todos usam um termo bem antigo, a Luísio Martins, um grande comentarista que a Rádio Guarani teve, ávido, ele gostava da palavra ávido, né? Então o Tocílio está ávida. O que é isso? Doida, querendo, logo que chegue o Marcelo Moreno. Então todos confiantes de que seja realmente um reforço e não uma contratação. Porque uma coisa é uma contratação, outra coisa é trazer um reforço, né? Então está todo mundo achando que há um reforço. Vamos acreditar que sim. O Atlético também, trabalhando hoje pela manhã, já teve um trabalho, a coletiva do Jair, que abriu o livro, que já conversou com o Duda Melo para mostrar onde ele pode render mais. Porque ele não está rendendo aquilo que sabe. E a torcida está ficando preocupada. E quinta-feira tem jogo difícil, mais um jogo da vida do galo. Então as coisas estão entrando nos eixos, digamos assim. Aliás, eu fiz uma publicação hoje no meu Twitter, que foi muito bem aceita, que eu queria dizer para vocês. Eu acho que já está na hora de parar, de explorar a questão que aconteceu lá no jogo do Atlético contra a Caldense, quando na apresentação do Tardelli e das meninas houve um gesto, uma situação infeliz do cara que estava lá com o vestido de gala, etc. Mas que pode acontecer com qualquer um, né? Por mais justo, por mais sério que a gente seja, às vezes perde-se a cabeça. O rapaz já foi punido, o Atlético já respondeu. O Clube Atlético Mineiro, a entidade, não tem culpa nisso. Agora tem gente explorando, entrevistando até o pai e a mãe da menina. Ah, espera aí, chega! Chega! Isso é abusar da boa vontade, né? Já foi esclarecido, já acabou o assunto. Vamos passar para outra, tem muita coisa de futebol para falar, gente. A não ser que vocês não tenham ideia para isso. Se você quiser, eu empresto. Ah, tá uma banha sóda, viu, Fábio e tal? Concordo, Orlando. Acho que é um exagero, uma supervalorização. O Atlético já se desculpou. Boa tarde a você que nos acompanha em casa, aos companheiros. A garota também já se pronunciou. E penso que há sim um exagero, é desproporcional. O rapaz foi punido, conversamos sobre isso hoje no CT. Acompanhamos amanhã de trabalhos do Atlético. E todos são unânimes, Orlando. O rapaz vacilou, ele cometeu um erro. Até grave, inclusive. Mas já está tudo esclarecido. Acho que já deu. Concordo, nós todos somos Santos? Não, todo mundo comete erros. Quem não comete erros, quer atirar a primeira pedra? É isso? Botaram em todos, né, Orlando? Guilherme, peraí, eu não te perguntei ainda. Não, isso aí já é assunto morto. Então morreu. Eu quero que você fale sobre a vitória do América ontem, diante do Coimbra. Estou preocupado com o Coimbra, porque o Coimbra se tornou muito simpático a todos nós. Já não trouxemos aqui o técnico e tudo mais. Todos são competentes, é um bom time. Não estou entendendo. A pessoa trupicada ali, daqui e tal, já está em penúltimo lugar. Orlando, o Coimbra, a princípio, ele fez um marketing muito bonito, que deu resultado. Como você disse, o técnico esteve aqui, as rádios trouxeram o hino do Coimbra. Isso. E foi muito interessante. E o Coimbra caiu no gosto, meio que nosso, até pela proximidade também. Mas a derrota para o América, Orlando, eu meio um beijo com naturalidade. O América, a gente mesmo já comentava isso no princípio do campeonato, o América era o time mais arrumado. Então, assim, eu acho natural o América estar onde está. É verdade. E aí, meu caro Alain Passos? Orlando, boa tarde a você, boa tarde aos companheiros, a quem nos acompanha. Eu vou aproveitar essa fala do Guido. Eu considero também natural a derrota do Coimbra para o América. É claro que preocupa muito a situação do Coimbra, porque depois de três empates, o Coimbra teve três derrotas seguidas. O time não consegue fazer gol, tem um dos piores ataques do Campeonato Mineiro até aqui. E claramente tem mostrado uma preocupação defensiva muito grande, ou quando joga fora de casa, ou quando joga contra os grandes. E aí traz uma preocupação. Já passou, mas o Atlético jogou contra esse mesmo Coimbra e teve muita dificuldade. O resultado foi 0x0. O América fez dois, poderia ter feito mais, sem contar o pênalti que o Rodolfo perdeu. E assim, pênalti todo mundo está sujeito a perder. E ele jogou muito bem. Tanto que foi eleito o melhor em campo, o atacante do América, o centroavante Rodolfo. E mesmo assim, o América poderia ter feito mais gols. Então, é destacar o bom trabalho que tem sido feito pelo América. E aí a gente vai separar, trocou de treinador, mostra que o América tem feito uma continuidade, não só com a figura do técnico. A diretoria, boa parte da base foi mantida, a comissão técnica permanente. Então, o América é uma grata surpresa, boa surpresa. E num ano que a gente virava os olhos, colocando o Atlético como favorito, olha que o América é belíssimo, esse mineiro. Aliás, Atlético e Cruzeiro correm risco de ficar fora entre os quatro? Não, né? Correr, corre, Orlando. Porque hoje, terça-feira, o Cruzeiro está fora. Claro que tem um jogo ainda quinta-feira. E aí, dependendo da vitória, nem é o Atlético que sai. Pode ser que a tombência é que saia do grupo. Mas se a tombência ganhar, se a tombência ganhar, o Cruzeiro fica fora. Então, assim, dá um sinal que, como ficou muito dividido, alguns times do interior, como é o caso da própria Tombense, da Caldense, têm feito boas campanhas, e outros têm feito campanhas muito ruins, aquele bloco intermediário ficou meio vazio. Então, tem gente fazendo campanha muito boa, gente fazendo campanha muito ruim. Se os times da capital não ficarem bem atentos, essas perdas de pontos aí resultam em ficar fora da classificação. Hoje, nós teríamos um grande fora, pelo menos um grande fora. E quando você coloca o Atlético, a gente via como o único que dá a Serie A, eu não vejo assim, não. Acho que o América, sim, ele tem... Não que ele tenha responsabilidade, mas ele é o favorito pelo time, pela base que se manteve, que é uma base que, apesar de não ter conseguido acesso, foi uma base vencedora, e que ela se manteve. E ela deu uma continuidade muito interessante, como você colocou. Nós trabalhamos ontem, Orlando, nesse jogo pela Rádio Inconfidência, e durante todo o tempo a gente destacava muito o sistema defensivo do Coimbra. É uma equipe muito sólida defensivamente, mas não consegue criar chances de gol. Talvez seja a principal dificuldade do Diacomini nesse momento. Ele conversou aqui no Jogada, também na Rádio Inconfidência, sobre o que era a ideia para a temporada, se manter na primeira divisão, e em cerca de dois, três anos, buscar o acesso a uma divisão nacional, uma Série D, por exemplo. Parece que o objetivo está longe de ser cumprido, porque hoje o Coimbra está na portinha da zona de rebaixamento. É a décima equipe. Perdeu mais uma posição ontem, e está sim já, a essa altura, correndo riscos de rebaixamento. Eu não sei quais são os próximos jogos do Coimbra, que isso conta, né? Se for contra os times do mesmo nível dele, que são os do anterior. Vai pegar o Cruzeiro ainda dos grandes. É, dos grandes só tem o Cruzeiro pela frente, né? Porque ele já pegou o Atlético e o América. Então, ele tem, em tese, adversários até mais acessíveis, que ele tem condição de vencer. Mas não tem conseguido vencer até aqui, né? O jogo que fez de estreia foi contra o RT, certo? Não conseguiu vencer. Na estreia foi fora, mesmo com adversários que são tradicionais já no cenário mineiro, como é o caso do Boa Esporte, mas faz péssima campanha também esse ano, e não conseguiu vencer. Então, o Coimbra vai ter que ficar também ligado. Ainda tem jogo contra o Vila Nova, né? Contra o Vila. O Coimbra tem o Vila, ainda tem o Tupinambás. Então, são jogos que o Coimbra vai se apegar como fundamentais para garantir a permanência nessa primeira divisão, que é fundamental para a continuidade do projeto, que diga-se, em termos de estrutura, é muito bem feito, né? Muito bem, meus amigos. Atenção, vocês todos que estão nos assistindo. A visão requer cuidados especiais. Nós temos um amigo nosso que está assistindo o nosso programa aqui, muito querido, o Geraldo. Geraldo, a gente está com um óculos bonito, um óculos atual, comprou lá na Mercado dos... Olha o Geraldo aí, quer dizer, dá uma deusinha já. Isto, Geraldo! Está aí sempre firme conosco. Então, você não pode perder tempo. Faça como o Geraldo. Vá hoje mesmo, faça uma visita a um oftalmologista, confie na ótica que faz muito mais por vocês. Olha, veja só essa promoção. Óculos novos da Mercado dos Óculos. Você compra um óculos em até 10 vezes. Aliás, você compra um par de lentes em até 10 vezes. Quais as marcas? Só marca chique, ó. Varilux, Comfort, Zeiss ou Transitions. E você ganha ainda de presente uma armação. Compre um par de lentes por um cão e você ganha com isto uma armação e sai de óculos novos. Na vida, meus amigos, minhas amigas, meus queridos, enxergar bem faz toda a diferença. Mercado dos Óculos. Tem sete lojas no centro de BH. Preciso ficar rodando muito ali no centrão de BH. Tem sete lojas. E tem também na IP do Leopoldo, para os nossos queridos amigos aí, desta vizinha cidade, que é a cidade do Adroaldo. É o próprio. O gordo. Está gordo, Adroaldo. O que está acontecendo com você? Bem tratado, Orlando. Está bem tratado. Está uma barriga, o Adroaldo, pelo amor de Deus. Adroaldo, na Rádio 98, faz uma boa cobertura do Cruzeiro Esporte Clube. Vamos mostrar o que disse o Lisca. Lisca doido. Técnico da América a respeito da vitória de ontem. Roda. É um time que se interessa muito pelo treinamento no dia a dia, se entrega muito. Uma galera, uma gurizada nova, com fome, com alguns jogadores experientes também, que dão uma sustentação muito boa. A liderança do Juninho é muito legal, muito positiva. O João Paulo hoje voltou. São os caras que puxam o processo. Os jogadores que chegaram foram muito bem recebidos, como eu fui também, Alê, Rodolfo, Felipe. Os caras mais da frente, que têm que resolver também a partida, geralmente. Então, a gente está bem feliz. O ambiente nosso é muito bom. Nós temos uma boa condição para trabalhar. Nós temos um clube de muita tradição. Então, nós temos bastante coisa para fazer, com os pés no chão. Estamos recém no meio da primeira fase classificatória. Nós temos que buscar a nossa vaga entre os quatro. Ainda tem muita coisa para rolar. O campeonato está ficando ali, cinco times brigando por quatro vagas. E bem para ele, entre disso, tem Cruzeiro, tem Atlético, que estão se reformulando também. O Adilson está fazendo um trabalho totalmente novo, com uma meninada. O Duda está também em uma nova escola, uma nova maneira. Então, todo mundo vai crescer no campeonato. Tom Bense já fez um grande jogo agora do RT, ganhou 4 a 0. E quem é mais que está brigando? E a Caldense, que está fazendo um grande campeonato, empatou com a gente aqui na estreia, ganhou ontem, a patrocinência ontem ficou um pouquinho para trás, o RT, mas tem muita coisa ainda. Ainda tem 15 pontos para ser disputados. Então, a gente tem muita experiência ali dentro, apesar da idade também. Tem muitos jogadores jovens experientes, e nós não vamos nos iludir, não. Futebol é momento. O momento nosso é bom, é positivo. Não podemos deixar de comentar também que hoje, em Minas Gerais, o melhor futebol que está na frente está lá no CT nosso, está no América, mas é muito volátil isso. A nossa vida, o futebol, para mim, é um espelho da vida. Ok. Como fala bem, né? Sabe, dissertar, etc e tal. Foi poeta no final. É, foi poeta, é verdade. E a gente, às vezes, vou dizer o meu, fala a gente, mas no meu caso, por exemplo, é que quando você tem um técnico que fala bem, que dialoga bem, que coloca bem as palavras, que tem uma boa leitura de jogo, você entusiasma e enche a bola no técnico e tal. De repente, no trabalho, fala bem, mas no trabalho ali. O Dudamel é um, por exemplo, que eu acho muito interessante as entrevistas do Dudamel. Mas está faltando alguma coisa para dar uma acertada. Eu tenho que finalizar. Mas antes, eu quero mandar um abraço para o Thiago Danz. Thiago Danz me acompanha lá no Twitter. Hoje perguntou a respeito do programa. Eu o convidei para vir aqui passear, ver o programa aqui de perto. Está nos assistindo lá pelo YouTube. Um abraço, viu, Thiago? Para você. Seja bem-vindo se viermos ver aqui pessoalmente. Rápido intervalo daqui a pouquinho. Tem muito mais para vocês. Até já.